Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Arthur e hoje pessoal estou no Brawl Stars, que vai ser uma série nova pessoal E hoje vai ter dois vídeos, um de quinta e o de sexta e amanhã dois, que é de hoje e de domingo Então eu vou jogar aqui no evento Troca de Brawler Então pessoal, eu estou tentando farmar domínio 1 em todos os Brawlers Para eu poder ganhar dinheiro para eu jogar a ranqueada aqui Porque eu fiz uma partida e eu pei para diamante, só que não dá para eu jogar mais Porque eu não tenho muito Brawler level 9 Então vamos lá pessoal Então aqui como funciona, a gente basicamente é coach, todo mundo Que é um Brawler E depois a gente ao matar alguém, melhora o nosso Brawler Vamos aí, a Morri Se você vencer com o último Brawler, que é o Frank, você ganha E eu já comecei mal Não sou tão bom de coach Tem um Mortis ali Aí, mata Epsa Nós já temos bastante Dynamite E é o que? Dynamite Aí, matei Cura, 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 cura Aí, eu virei um Dynamite Aí, ele pulou Eu não sei fazer isso com o Dynamite direito Tá o Cacto O Spike tá quase morrendo Matei o Spike Sou um Spike, pessoal Tô me recuperando Ah, o Spike Ah, o Spike me matou Nossa, e já tem pouco Se alguém matar de pouco, já vira um Frank Ih, mataram de pouco Não, não, não É, pessoal Agora, a qualquer momento, a gente já pode perder Porque tem um Frank já Ih, tá vindo pra cima de mim Ih, não é o top Eu sei se tem mais de um Frank É, perdemos Ficamos em quinto, pessoal Então, vamos jogar de novo Então, pessoal Vai ser uma nova série, o Brawl Stars Aqui do canal, pessoal Ou seja Como a minha conta já tá um pouquinho Precortada Mas, assim, eu ainda vou gravar o Brawl Stars Tá buscando jogadores O problema é que eu tive muito azar na Nos Star Drop ranqueado e Das duas Mega Caixas que eu abri Veio nada Tipo Teve um Star Drop da Como que fala? A temporada Que eu abri Veio um O Bull É É um Brawler já Mas De resto Tá ranqueada E da Mega Caixa Não veio nenhuma skin Nem um Brawler Até agora Então Vamos lá, pessoal Colt Eu tenho que matar rápido Aproveita que ainda Tem poucos Amor Tem poucos Brawlers Maior Ó Tem um Mortis ali Ah, não sei Eu 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 não sei É, pessoal Já tem dinamite Aí, matei Eu sou morte Não, eu fiquei Travado Ele matou Dois Nossa, com um Ele já passou Tá, pessoal Então Estamos super Atrasadas Ah, morri É, pessoal Já estamos Vou spawner aqui Mata, mata, mata Matei Matei Top 1 Ainda tá com Os Ou é o primo E agora tá com um pouco Porque eu morri pra ele Nossa, a gente ainda tem um Carto O Spike Tá, lança ali Aê, eu sou o Spike Agora inverteu o jogo Eu tô lutando contra um dinamite E eu sou o Spike Calma aí, eu tô morrendo Aê Tomar o primo Ah, venceram Mas fui no terceiro Cheguei até o pouco, pessoal Então vamos de novo, pessoal Tá buscando os jogadores Tá Entrou mais alguém Tá, pessoal Tá demorando um pouco Então vamos jogar um combate E é, pessoal O único Brawler que eu tenho Um ranking maior do que Bronze 1 É a Shelly Que tá com Ouro 1 O resto tá tudo Sem Sem domínio Ou Bronze 1 Tá E ela também tem hipercarga Tá, pessoal Tá, carregou o Super Do Edgar Tá, tem uma Shelly ali Mas ela tá com o Super Então não vou Arriscar Ah, morri, pessoal Então vamos ver Se agora, pessoal Vamos com Um embate de sódio Que basicamente É todo mundo Um clone Que é todo o mesmo Brawler Então vamos lá, pessoal Eu nunca joguei com esse Brawler Então Eu não sei como que funciona É direito, não Tá, pessoal Tá, e não tem um poder Destrutivo Tão grande Será que Não Não consigo Tá Tentei marcar um gol Mas é Veio bastante gente Ok, pessoal Tá, é meio dificinho Jogar com esse Brawler Eu vou pegar E eu vou correr Eu dei pro inimigo Que tá aí Nossa, pra lá Tá, tá mais No campo deles Mas eles vão pegar Ok, tão querendo Aqui Marcar gol Vou pegar Aproveitar Que eles estão Com pouca vida Tá Tô com a bola Só marcar Só marcar Aí, pessoal Foi Tá, é meio difícil Agora é só Segurar Não precisa Nem marcar Mais um gol Só segurar Que a gente já vem Aê, pessoal Ganhamos Então, pessoal Dá pra gente tentar O Troca Brawler De novo Ver se dessa vez A gente consegue Vencer Em primeiro lugar Ou chegar até o frente Pelo menos Falta só Dois jogadores Um jogador Ok, pessoal Eu já voto Quando começar Começou Começou, pessoal Então Vamos lá Quem tá de coach E a gente tem que vencer Tá Pega o do coach Os emojis Ah, pessoal Uma do outro E vem É, pessoal Só acertou Um tininho Aê, pessoal Acertei Aê, matei Aê, matei Que eu ia matar A pessoa Matou Ih, já tem um pouco Não Não é o primo Tá, falta Uma Ah, pegou Também Aqui Vou morrer Aê, matei Tá Tá, agora é só É só torcer Pra pensar Que tá com o Frank Não morrer Não, não mata Ninguém Aí, já virei É o primo Poco Poco Ah, matou Ok, pessoal Chegamos no Poco De novo Mais Então, é isso Pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau